A CIDADE NO BRASIL Cara, você já viu como existe sofrimento no mundo? Você, por exemplo, ir num velório de alguém, no enterro de alguém, ver uma mãe perdendo um filho, infelizmente eu já vi algumas, cara, é terrível, é uma dor e um sofrimento que eu, enfim, não consigo nem medir o que passa pelo coração de uma mãe, de um pai que perde um filho. E aí a gente vai observando a nossa sociedade e a gente vai vendo uma série de sofrimentos. O sofrimento daquele que não tem uma casa para morar. Por exemplo, esses dias em Joinville estava fazendo o maior frio. Você já imaginou, por exemplo, tinha um cara, aqui, enfim, que a gente já ajudou algumas vezes, ele é viciado em álcool, já internamos ele e tudo mais, que nesses dias de frio ele estava dormindo na lixeira da onda. Você já imaginou a dor e o sofrimento de um ser humano dormindo numa lixeira, cara. Certa vez, um professor, ele estava filosofando e a filosofia, a pergunta dele, girava em torno de uma só sentença. O que é o mal? O que é o mal? O que é o mal? O que é o sofrimento? E aí um aluno levantou a mão e disse o seguinte, o mal, como a luz, como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. Esse aluno se chama Albert Einstein. E Albert Einstein chegou a uma conclusão racional e lógica que faz todo sentido. O sofrimento, a dor e a maldade não comprovam a inexistência de um Deus. muito pelo contrário. Comprovam que existe o bem. Que existe aquilo que é bom. E nós sofremos tanto com o sofrimento, justamente porque nós ansiamos por aquilo que é bom, por aquilo que é bem. Porque dentro de nós, desde sempre, nascemos com anseio pela ausência de dor, pela ausência de sofrimento. Todos nós não queremos sofrer. Por mais que existam algumas pessoas meio desequilibradas emocionalmente e dizem gostar de sofrer, isso não é verdade. Nenhum ser humano gosta de dor. Nenhum ser humano gosta de sofrer. E adivinha quem colocou isso dentro de você? Deus. Pelo simples fato de que Deus não nos fez pra sofrer. Deus não te fez pra sofrer.